Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. Bem, o vídeo de hoje vai para no Canadá com Mônica e Biel, porque ela pediu para fazer um vídeo a respeito da biblioteca frigorífica. Bem, o objetivo é desenvolver hábitos de leitura, criar uma comunidade de leitores empenhados e responsáveis. Funcionamento, os interessados levam um dos livros disponibilizados, depois lido, trazem e deixam-no para que outro leitor o possa levar. Os livros são substituídos todos os meses. Ler o livro, a ler não é aquele que pensa por ti, mas aquele que te faz pensar. Aceitamos doações de livros, o telefone 968-844-860, acho que é a organização, grupo desportivo de Alfarim. Então, temos a parte de cima. Vamos ver se tem algum código de homens honestos. deixa eu ver se queria ver algum livro para eu ler. Mário Soares, A Filha do Milionário, Preso Pelos Beijos. Bem, eu queria ver se tinha algum livro para que... Eu gosto muito de ler, na verdade, gosto muito de ler. já li bastante mesmo. Deixa eu ver aqui, mais para cá. Eu gosto... Ai! Opa, 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 opa. Ó, Cláudia. Cláudia no Liceu. Deixa eu ver. Vermelho, Amor Reencontrado. Não sou muito de romance, não. Economia e Política, Desejo... Alternativa Socialista, Mário Soares, As Grandes Enigmas do Nosso Tempo, E o Submarino Amarelo, Desejo, Relações Humanas, Cartas à Luísa, Maria Amália. Tem alguns que não conheço. A poluição... Bem, é o que está acontecendo hoje, né? Esporte Sociedade, Pão com Manteiga. Pão com Manteiga? É... Então, há alguns livros. Deixa eu ver. Esse daqui. Ah, The Host International, Best Seller. Esse é em inglês. Olha, eu tenho alguns livros lá também em inglês. Até uma história interessante. Comecei a ler, mas depois eu parei. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos. Não sei. Esse é Exercise in English. Interessante. Romance, não. Uma Cruz na Sibélia. Então, há bastante, olha, bastante livros. De um dicionário, dicionário incompleto, de rendas antigas e outros desleixos. Itálios da vida dos senhoristas. Bem, há alguns livros. Ainda não encontrei nenhum. Anais de Almada. Bem, os livros são esses aqui. Bem, então, você pode pegar o livro, levar para casa e ler. Bem, terminando, então, já deixa aquele like fantástico. Deixa aí o vosso comentário. Deixa aí um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigada por assistir e também venha ser apoiador mesmo do canal Cura Murakami. Temos aí a opção também, valeu, que você pode também contribuir para o crescimento do canal. Tchau. Tchau.